Música Seja bem vindo pessoal ao Conexprojeto Para fazermos o projetinho de hoje vamos precisar de os seguintes materiais Vamos precisar de uma base de madeira Essa base de madeira ela mede 5 cm de comprimento e 5 cm de largura Ela foi encapada com papel EVA para ficar mais bonita Um parafuso, uma arruela e um pedaço de cano de ferro ou cano de alumínio Que deve medir 13 cm de comprimento Isso aqui é um cano de piscina Sabe as piscinas que usam ferro para ser montada? Isso aqui é um cano de piscina Mas você também pode utilizar cano de antena, que é as antenas antigas Você encontra facilmente esses pedacinhos de cano aqui em ferro velho Vai pagar cerca de R$1,00 ou R$2,00 No máximo, se o cara não te dá Porque quantos que pesa aqui? Bem pouquinho Primeiro passo, vamos ter que fazer essa peça Aqui está o pedacinho de cano de alumínio O que eu fiz aqui? Coloquei ele em cima do chão E peguei um martelo E comecei a martelar a pontinha dele Para ela ficar achatada Aí depois, bem aqui no meio Eu peguei um prego Peguei um martelo E bati E fiz esse furo Que nesse furo vai ser passado um parafuso Outra opção que vocês se mantêm É prender essa parte na morsa Aí vai ficar bem achatadinho E depois, vocês fazem um furo aqui no meio com a furadeira Vamos supor que esse tubinho de papel Seja um tubinho de alumínio Ou de ferro O que a gente vai fazer? Vamos pôr ele aqui no chão E o extremo dele Vamos bater com o martelo Olha, a gente começa a bater, 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 bater Até ficar achatado Depois que ele tiver achatado A ponta aqui O que a gente faz? A gente pega uma alicagem Segura aqui, ó Nessa ponta E vamos erguer essa parte para cima Para dar uma inclinação No nosso furo do velho de sol Olha, deve ficar assim Mais ou menos um 60 graus de inclinação Depois que a nossa peça está assim Pegamos um prego Uma furadeira Bem aqui no meio E vamos fazer um furo Olha, bem simples, né? Aí depois de finalizar Vamos ter essa peça aqui Vamos passar o parafuso por dentro da ruela Vamos pegar algo pontiagudo E vamos fazer um furo Em um extremo da base Vou pegar aqui a peça que foi feita Vou pôr ela aqui no extremo Bem aqui no meio Não está o furo dessa peça De alumínio aqui Eu vou pôr o negócio pontiagudo aqui dentro E vou forçar ele para baixo Só para fazer um pequeno encaixezinho Para a gente começar A puxar o parafuso aqui dentro Vamos chegar aqui o parafuso Passar por dentro aqui do suporte E vamos pôr a ponta do parafuso Aqui no buraquinho Que a gente acabou de fazer O nosso suporte de ferro de solda Já está finalizado É bem simples Vou dar uma virada nele aqui Para vocês observarem Aqui temos um ferro de solda Vamos testar ele Pondo aqui no suporte Vocês podem observar Que ele é bem eficiente Ficou bonito E ajuda muito É barato Qualquer um pode fazer em casa Espero que vocês tenham gostado do projeto Que é um projeto bem simples de ser feito E essencial Em uma bancada de um técnico de eletrônica Ou em quem quer aprender eletrônica Ou leva essa atividade como hobby Por que? Se a gente deixa o pé de solda quente Solto na bancada Qual é o risco de a gente relar E acabar se queimando Ou encostando um fio Ou uma chave Que tem a parte de plástico E queimando esse fio Ou essa chave Certo? Bom Com o suporte É bem simples Olha Vamos por aqui dentro Enquanto o ferro de solda Está aqui dentro Não temos perigo nenhum De se queimar O caninho aqui De ferro De alumínio Ele esquenta bem pouco Fica um pouquinho morno Mas A gente já não queima De tocar nessa peça Eu quero recomendar Esses dois vídeos Que vão estar aparecendo aqui Um é de ferro de solda caseiro E aqui em cima É um suporte Para soldar Desse lado Eu quero recomendar Alguns canais Parceiros do canal Exprojeto Quero recomendar O canal do Luiz Torres Aqui embaixo Eu quero recomendar O canal do Thiago Teixeira Aqui embaixo Eu quero recomendar O canal do Luiz Souza E aqui por último E não menos especial Eu quero recomendar O canal do Eletrônica ao quadrado Curta Compartilhe o vídeo Adicione favoritos Se esse é o primeiro vídeo Do canal que você está assistindo Inscreva-se Vai ficar a par de todas as novidades Valeu pessoal Um forte abraço Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.